É agora, é o último lance É o último lance É, do primeiro tempo É agora, é agora É esse canteio, guerreiro, guerreiro de cabelo Cuidado aí, estamos olhando aí Passou perto, hein? É, Dudu É, joga comigo, olha lá É, joga comigo, olha lá É, joga comigo, olha lá Vai acabar a perda É, joga comigo, olha lá É, joga comigo, olha lá Vou abrir a passagem, cara Bora, migão Aplausos Fica o camisa pro America Vai, cara Puxa, baril Fica o camisa pro America aí, verde Americano, olha aí, mano Hã, Junior, boa vista, boa vista É pra quebrar ali também, ó, é pra quebrar, sério.